Eu gostei muito da semana de oração, porque pra mim foi uma semana bem produtiva pelos assuntos que o pastor Paulo Bravo passou pra nós, pela maneira que ele abrange bem as situações que os jovens passam hoje em dia, a questão de namoro, as dificuldades que os jovens enfrentam no dia a dia. E pra mim foi bem legal, foi bem produtivo pra mim mesmo e acredito que tenha sido pra todos os alunos de arte que participaram da semana de oração e pra mim foi ótimo.